Na terça-feira, o clima ficou tenso antes mesmo do depoimento. O relator da CPI, Renan Calheiros, citou um tribunal do nazismo e provocou reação dos senadores governistas. Quando testemunhou a seu favor, Goreg expressou a sua lealdade para com Hitler e insistiu que não sabia nada sobre o que tinha acontecido. É um absurdo. Porque é um absurdo. Eu estou fazendo uma introdução do depoimento. Seu relator, é um absurdo querer comparar a situação que nós estamos enfrentando aqui com o genecido que ocorreu na Alemanha. Não estou comparando. Respeite os judeus. Respeite os judeus. Desculpe, é um absurdo. Respeite a dor dos judeus. Isso é mais do que um pré-julgamento. Conhecida por defender medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19, a secretária de gestão do trabalho no Ministério da Saúde disse que o Brasil não é obrigado a seguir a Organização Mundial de Saúde, que não recomenda a cloroquina contra o coronavírus. Vossa senhoria recebeu ordem para fazer a defesa do uso da cloroquina? Não. Não foi uma iniciativa sua, pessoal? Nunca recebi ordem e o uso desses medicamentos não é uma iniciativa minha, pessoal. Sobre a crise de falta de oxigênio nas UTIs de Manaus, em janeiro, Maira disse que quando estava na cidade, entre os dias 3 e 5 daquele mês, não foi informada sobre o problema. Vossa senhoria afirma que foi informada do problema do desabastecimento de oxigênio medicinal em Manaus pelo próprio ministro da Saúde em 8 de janeiro. Sim. No entanto, o ministro disse que só tomou conhecimento em 10 de janeiro e, portanto, não poderia ter lhe informado antes. Quem está falando a verdade? Não, senador, tem uma falha aí de informação. Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei, o ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus, creio que no dia 8, e ele me perguntou, Maira, por que você não relatou nenhum problema de escassez de oxigênio? Porque não me foi informado. A pediatra também foi questionada sobre defender a imunidade de rebanho. Vossa senhoria falou, e nós atrapalhamos a evolução natural da doença naquelas pessoas que seriam assintomáticas. Nas crianças. Como as crianças e que a gente teria um efeito rebanho. Nas crianças. Sim, estou falando sobre isso. Nós não precisávamos deixar, senador, e eu sou pediatra, as nossas crianças fora das salas de aula. O tempo dirá o prejuízo que nós vamos causar para os países. Eu estou perguntando, a senhora concorda com a tese da imunização de rebanho? Não, ela não pode ser aplicada indistintamente. A senhora falou também no comércio, doutor. Doutora, só um minutinho. O senhor permite? Sim, ela precisa responder objetivamente. Na quinta-feira, quem depois foi o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Ele disse que a primeira oferta de vacinas Coronavac ao Ministério da Saúde foi feita em julho de 2020, com renovação da oferta em agosto. Mas não houve resposta. A importância de tomar essa iniciativa no momento que ainda não se tinha vacina. Então, nós estamos falando de julho de 2020. E ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. Por que as propostas não foram aceitas? No início de outubro, segundo Dimas Covas, o Butantan ofereceu 100 milhões de doses. O então-ministro Eduardo Pazuello chegou a anunciar a compra de 46 milhões de doses, mas foi desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Aparentemente estava indo muito bem. Tanto é que, no dia 20 de outubro, eu fui convidado pelo então-ministro da Saúde, general Pazuello, para uma cerimônia no Ministério da Saúde, onde a vacina seria anunciada como sendo uma vacina. O ministro Pazuello, até na sua fala, disse que essa será a vacina do Brasil, a vacina do Butantan, a vacina do Brasil. A partir desse ponto, é notório que houve uma inflexão. Dimas Covas falou que o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a vacinação contra a Covid-19. Mas as declarações anti-chinesas impactaram o fornecimento de insumos para a produção do imunizante. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5,5 milhões de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. O presidente do Butantan falou ainda sobre o desenvolvimento da primeira vacina 100% nacional contra a Covid-19, a Butantanvac, que aguarda a autorização da Anvisa para iniciar testes clínicos em humanos. E alertou que as variantes do coronavírus podem exigir a aplicação de uma terceira dose de todas as vacinas. Com relação a uma dose adicional, uma terceira dose, quer dizer, eu não tenho chamado de terceira dose, mas de dose de reforço. Isso será necessário, nesse momento, para todas as vacinas. Não só em relação à própria duração da imunidade, na minha opinião, claro, mas como também em relação às variantes. As variantes, elas colocam uma dificuldade maior para as vacinas. Muito obrigada. Então, vamos back over a kita. Obrigado.